Olá, hoje temos mais uma breve meditação. A meditação de hoje está no Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4. Eu vou ler para vocês. Que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Assim, você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Que bonito! Essa que o amor e a fidelidade não abandonem você, não significa que é outra pessoa com relação a você, mas é você próprio com relação a Deus e aos homens aqui na Terra. Porque vocês se lembram, o mandamento principal, segundo Jesus, é amar aos outros como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. É desse amor que se trata isso aqui. E a fidelidade é não deixar Deus de lado. A fidelidade é ao amor, ou seja, você não deixa de ser uma pessoa amorosa no trato com quem quer que seja. Você se esforça para compreendê-los, para aceitá-los, porque aí você tem a aceitação de Deus, como diz aqui a palavra. Então você é fiel ao amor e a Deus. É assim que você trilha. E aí sim, Deus vai lhe compensar e vai lhe acolher cada vez mais, cada vez mais. E você verá a sua vida subir, prosperar, florescer em paz e alegria. Ficamos por aqui. Um abraço.